É para dar uma outra árvore! Deixa-me estar um medo! O verão! Ainda está a gravar! Agora aqui estou a tremer! Quando a câmera aparece, eu também apareço! Eu também estou a ser bem grande! Eu estou a perceber todos! A mala vem! Eu estou a gravar e estás com medo! Não é que eu estou?! Você está nervoso! Eu estou a gravar aqui! Não tem ничего negativo!